Bom dia, bom dia, galera do canal. Pedro Pérez aqui do canal Panorama Mídia. Hoje eu estou aqui em Foz do Iguaçu, vou conhecer o Parque das Aves. É um parque bem grande, é um dos maiores parques da América Latina. Ele conta com mais de 1.300 aves, mais de 130 espécies de aves. E bora lá conhecer, dizem que é bem bonito. Amém. Amém. A maioria das aves aqui presentes no parque, elas são resgatadas do tráfico animal. E a maioria delas estão sem condições de viver no habitat natural delas. Então aqui eles acolhem elas, cuidam e dão uma boa qualidade de vida para cada uma delas. Música Música Um beijinho no pescoço, né? Quem que não gosta? Então só no love. Música Música Música